Karina Pérez voltou à televisão no Vale a Pena Ver de Novo, em Mulheres de Areia, no edição especial da Globo. Afastada há 25 anos das novelas, a atriz se dedica à família e aos animais. Na trama, Karina interpretou a vilã Andréa, filha do casal vivido pelos atores Adriano Reis e Nissek Bruno, além de Mulheres de Areia, ela participou de folhetins como Tropicaliente 1994, Explode Coração 1995, Por Amor 1997 e da terceira temporada de Malhação 1997. A última aparição de Karina na TV foi em Você Decide 1997, depois ela deixou os trabalhos de lado para cuidar dos filhos, dedica-se às artes plásticas e a um projeto de resgate de animais. Além disso, trabalha como empresária nos ramos imobiliários e de clínicas médicas. Mora em São Paulo e leva uma vida discreta, longe das redes sociais. Segue casada e é mãe de dois filhos, já adultos.